SPACE. Os enigmas do Universo, com a Agência Espacial Europeia. Nós acompanhamos constantemente o tempo à medida que esta aqueça ou arrefece, se torna mais úmido ou seco. Então e ao longo prazo, ou seja, ao longo de décadas ou séculos, quando é que o tempo passa a clima? Não podemos afirmar que uma estação há um mês invulgar-se pode atribuir diretamente às mudanças climáticas. Não é possível porque na atmosfera reina o caos. Nós fazemos sentido do caos ao olharmos para as grandes tendências. Hoje em dia fazemos-lo a partir do espaço, o que é uma grande vantagem. Os satélites desempenham um papel fundamental na criação de uma imagem global. Sendo assim, proporcionam dados numa escala muito alargada. Mas para o tempo se tornar clima, a história desempenha aqui um papel fundamental. Isto é um autêntico tesouro. Para descobrir quando é que o tempo se transforma em clima, como um se reflete no outro, deslocámonos ao Eumetsat, na Alemanha. O mundo das observações meteorológicas é dominado por um exército de satélites. E o Eumetsat coordena tudo isto. É este organismo que detém e gere a frota europeia destas máquinas de alta precisão. Isto significa que gere duas classes de satélites com órbitas muito diferentes. A primeira órbita é a geostacionária. Fica a 36 mil quilómetros, o equivalente a esta distância da Terra. Observamos sempre a mesma área do planeta. A taxa de atualização é muito elevada e conseguimos dados em tempo real porque o satélite está sempre alinhado com a base na Terra. No entanto, falta a visibilidade nos polos. Para tal, utilizamos um outro tipo de satélite, os satélites polares. Eles deslocam-se entre os polos e, ao fazê-lo, acompanham ainda o movimento do planeta. Assim, acabamos por ver o planeta completo. A Agência Espacial Europeia desenvolveu os satélites utilizados pelo Eumetsat. Os satélites tornaram-se incrivelmente potentes. Os satélites polares, MET-OP, proporcionam medidas de temperatura e umidade de alta definição, enquanto os satélites MET-Eusat oferecem uma dúzia de imagens diferenciadas da Terra, quase em tempo real. Estas 12 imagens estão em 12 diferentes. Estas 12 imagens correspondem a 12 comprimentos de onda e cada um destes comprimentos de onda comunica algo sobre a Terra, a temperatura e a atmosfera. Seja o teto de nuvens, a temperatura do Sol ou da atmosfera. E, claro, um aspecto importante da meteorologia é a umidade. O facto de utilizarmos satélites significa que hoje em dia sabemos mais sobre o tempo do que no passado. E quanto ao clima, como se define e compreende esse conceito? Ao obtermos a média de todos os parâmetros, as medidas geofísicas, a temperatura, a umidade, ao longo de 30 anos, é a isso que chamamos o clima de referência. Os satélites não cobrem o período climático correspondente aos últimos dois séculos. Os únicos registros credíveis de temperatura da atmosfera remontam apenas a 1979. Os dados de satélite dos últimos 30 anos são um bem precioso para os meteorologistas do Gabinete de Meteorologia do Reino Unido. Enquanto os meteorologistas aqui trabalham com os dados fornecidos pelos satélites EUMEDSAT e conseguem prever o que vai acontecer na atmosfera nas próximas horas, os climatologistas debruzam-se sobre os últimos meses ou anos analisando o que aconteceu. Eu diria que os dados históricos têm duas utilizações principais. A primeira é que, ao olharmos para os dados históricos do clima, podemos compreender os altos e baixos e a variabilidade. Podemos então testar os nossos modelos de computador para ver se conseguem reproduzir os mesmos altos e baixos. Isto é, se foram bem codificados, se contêm a ciência e a física corretas. A segunda utilização dos dados históricos é para testar as previsões. Assim, começamos antes do inverno, apenas com aquilo que saberíamos na altura e tentamos prever como vai ser o próximo inverno. Fazemos isso todos os anos e depois verificamos se os resultados coadunam com os dados históricos. Se procurarmos no sítio certo, encontramos dados meteorológicos precisos que se estendem por vários séculos. Isso é útil a fim de identificar tendências de longo prazo, assim como as variações naturais do clima. Um desses locais é a Biblioteca Britânica. É aqui que se encontra um enorme espólio de observações meteorológicas que está agora a ser estudado pelo climatologista Philip Brohan. Ele passa muitas horas a estudar documentos antigos. Aquilo que nos interessa é tentar descobrir como o tempo varia a longo prazo. Sabemos muito sobre o tempo presente, graças aos satélites e outros dados que são tratados pelo Gabinete de Meteorologia. Mas se há uma grande tempestade, as pessoas perguntam. É isto que acontece de tempos a tempos? É isto que resulta das mudanças climáticas? É muito útil ser capaz de comparar o tempo, em particular as tempestades, secas ou inundações, com os registros históricos. Alguns desses registros históricos começaram no alto mar. Aqui estão os diários de bordo dos barcos da Companhia Britânica das Índias Orientais, que fazia comércio com a Índia e China no século XVIII e XIX. Este é o diário de bordo do Sherburn, um dos barcos da Companhia Britânica das Índias Orientais. O diário é de 1833 e o barco está prestes a partir de Londres, rumo a Calcutá. Esta página é de 28 de outubro de 1833. Por exemplo, aqui em cima, vemos vento moderado e tempo nublado. E de novo, encontramos vento enrajado com forte ondulação de sudoeste, levada pelo mastro. A Biblioteca Britânica tem cerca de 9 mil diários de bordo da Companhia Britânica das Índias Orientais, que datam desde 1605. Há milhares espalhados por outros museus, incluindo aquele do famoso Catissarque. Para a Companhia Britânica das Índias Orientais, estes dados são muito úteis para a história do clima desde 1789, porque foi a partir daí que os oficiais passaram a manter um registro objetivo e preciso do tempo. O oficial de turno fazia observações cuidadosas do tempo durante o dia, caso fosse preciso subir as velas. Era importante juntar essa informação a fim de determinar a posição do barco para efeitos de navegação. Ao meio-dia, eles faziam um esforço particular. Terminavam a altura do sol e, a partir daí, calculavam a posição do barco. Em alguns casos, dirigiam-se até à cabine do capitão, na popa do barco, onde se encontravam alguns instrumentos novos e caros, tais como um barómetro e um termómetro. Era então que anotavam a pressão do ar e a temperatura, que poderiam depois utilizar para compreender as alterações rápidas do tempo. Os dados meteorológicos históricos são um recurso rico, porque as informações são diretamente anotadas num dado local, a dada hora. Mas será que são úteis na idade dos satélites? Os satélites medem de forma muito diferente. Nós medimos os campos de radiação no extrato superior da atmosfera. Estes campos de radiação contêm informação sobre os parâmetros geofísicos que nos interessam, tais como os perfis da temperatura, perfis de umidade, concentração de ozono na atmosfera, ou outro exemplo seria a velocidade do vento na superfície do mar. O princípio de medida é muito diferente. Os satélites medem algo e os parâmetros geofísicos que nos interessam são inferidos a partir daí. A maneira como os dados atuais são obtidos é muito diferente comparando com os dados do passado. Mas o que liga os dados históricos aos de satélite é que as leis fundamentais da física que governam o clima não mudaram. Isso significa que ambas as fontes de informação ajudam os cientistas a refinar os modelos climáticos. E ambos, por sua vez, ajudam-nos a analisar a questão subtil de quando é que tempo instável passa a ser mudança climática. De forma a caracterizar a ocorrência de mudanças, não nos podemos esquecer de esperar uma certa variabilidade. Mesmo assim, é possível retetar uma tendência ascendente ou descendente num dado parâmetro. A seguir, olhamos para as estatísticas e vemos quando é que essa tendência se destaca da média e variação histórica, ou seja, quando é que ela se torna invulgar. Um evento individual não constitui prova de mudança. Uma prova de mudança é um evento estatístico relevante de longo prazo. Isso quer dizer que uma ocorrência não tem significado estatístico. Muitos destes acontecimentos têm significado. Por exemplo, se todos os varões forem mais quentes, então passa a existir um registro estatístico e provado matematicamente que o clima está a mudar. Fundamentalmente, tentamos estabelecer a mesma informação, isto é, compreender o estado da atmosfera. A informação que retiramos do CATISARC é muito mais limitada do que aquela recolhida hoje pelos satélites e outras observações de superfície, mas ainda a utilizamos de maneira muito idêntica. Creio que eles não esperavam que as informações recolhidas iam ser utilizadas no século XXI, mas foi isso que acabou por acontecer. Estes registros ainda são muito valiosos. Combinar estes simples registros com os dados de alta precisão e densidade provenientes de satélites permite-nos estabelecer a fronteira entre tempo e clima, assim como identificar as variações naturais no nosso tempo e como os gases que provocam o efeito de estufa estão a modificar a nossa atmosfera. Essa é a visão. Destao se viu você a maravilha, inflame o leitura de driedused. Destao se viu paralisou, conf cigarrofíca. os soldados e blew paddle até. Arias,